Bem-vindo, eu sou o Rogério. Esse aqui é mais um vídeo da minha playlist de assistente administrativo. O último vídeo que eu falei sobre adicional de periculosidade, eu disse que ia demorar um pouco para fazer novamente vídeos. Demorou um pouco, mas hoje eu venho com um vídeo que eu prometi no vídeo anterior, que é como calcular o desconto do imposto de renda, IRRF. Um pouco complicado, porém não tão complicado, mas não é tão simples como nas matérias anteriores. Então, bora para o vídeo. Bom, então vamos lá. Como calcular o imposto de renda, IRRF. Bom, a primeira coisa que você precisa ter são duas tabelas. A tabela de desconto do INSS e a tabela do IRRF. Que é a partir daqui que você tem a base de cálculo e é daqui que você tira as deduções. Então vamos lá. Eu vou fazer dois exemplos. Vou usar um exemplo de um trabalhador. Já coloquei aqui, 100 dependentes. E posteriormente, logo depois, vou fazer um exemplo com dependentes. Um trabalhador com dependentes. Então, suponhamos que ele tenha um salário de R$3.900. Primeira coisa que você tem que fazer, para você ter a base de cálculo, é descontar INSS. Então, se você não sabe como fazer desconto em INSS, tem um vídeo meu aqui falando como que faz. Aí você vem aqui na tabela do INSS, vê aqui, né, R$3.900, onde é que ele se encaixa aqui. São 11% de contribuição. Então, vamos pegar a calculadora. R$3.900 vezes 11%. R$429,00 de desconto de INSS, R$429,00. Então, para a base de cálculo, você vai pegar o salário menos o INSS. Salário R$3.900,00 menos R$429,00, que é o INSS. R$3.471,00. Essa é a base de cálculo. R$3.471,00. Então, agora você precisa fazer o cálculo da alíquota. O que vai ser? Você vai aqui na tabela do imposto de renda, IRRF. Complicado falar isso, tá? Mas eu vou falar a tabela do imposto de renda, porque é muito difícil falar esse IRRF. Mas vamos lá. Então, R$3.471,00. Aí você vai olhar aqui na tabela. De R$2.826,00 a R$3.751,00. Ele se enquadra aqui na alíquota de 15%. Então, você vai pegar e jogar e tirar 15% desse valor aqui. Então, vamos lá. Pegar a calculadora. 3, 4, 7, 1, para descobrir 15% vezes 0,15. 520, 65, 520, 65. 520, 65. Não termina aqui, né? Você precisa tirar desse valor aqui as deduções. Então, já tem a parcela aqui a deduzir do IR. Então, para 15% você precisa tirar R$354,80. Então, 520, menos 354,80. Isso vai ser igual o desconto do imposto de renda. Então, vou pegar a calculadora aqui. 520, 65, menos 354,80. Teremos aí 165,85. de desconto do imposto de imposto de renda. Então, o salário líquido aqui vai ser R$3.900,00. Está aqui, ó. Menos o INSS. O INSS é quanto? R$429,00. Menos o imposto de renda. IRRF. 165,85. Então, vamos ver quanto que vai dar isso aí. 3.900, menos 429, menos 165,85. 3.305,15. Então, 3.305,15. Este aqui será o salário líquido dele. Então, agora vamos pôr um exemplo com o trabalhador com dois dependentes. Colocar o mesmo salário, R$3.900,00. O desconto do INSS, já sabemos que é R$429,00, né? Então, o que vai mudar agora é o seguinte. A base de cálculo não será só o desconto de INSS em cima do salário. Vai ter que descontar os dependentes também. Então, no caso aqui, o valor a deduzir para cada dependente é de R$189,59. Então, você vai pegar esse R$189,59 e multiplicar pelo número de dependentes. No caso aqui, são dois. Dois dependentes. Então, para ficar mais fácil, vou colocar aqui dependentes embaixo e colocar o valor R$379,18. Agora, o próximo passo é a base de cálculo. Então, vamos ter que tirar isso aqui e tirar isso aqui. R$3.900,00 menos R$429,00 menos R$379,18. Então, a base de cálculo será R$3.091,82. R$3.091,82. Então, vamos calcular a alíquota, né? Esse R$3.091,82 está aqui e continua em 15%. Então, pegamos o R$3.091,82. Descobrimos quanto que é 15%. 0,15. R$463,77. E as deduções aqui ficou o seguinte, né? Ficou aqui 15% é R$354,80. Então, o desconto do imposto de renda aqui vai ser R$463,77 menos R$354,80. R$108,97. Então, vamos ver quanto que vai ficar o salário líquido, né? R$3.900,00 menos o INSS, que é R$429,00. menos o INSS, que é R$108,97. Isso vai ser igual R$3.900,00 menos R$429,00 menos R$108,97. R$3.362,03. Então, é isso. É assim que se calcula o desconto do imposto de renda. Perceba que no segundo caso aqui, o salário líquido deu um pouco maior do que o primeiro caso do trabalhadores independentes. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha compreendido. Estou suando um pouco aqui que voltou o calor aqui em São Paulo, né? Voltou o calor de rachar. Bom, eu queria pedir a você que... Bom, já dá um like aí que já ajuda bastante o canal. Queria fazer um pedido aqui para você que chegou até aqui, se inscrever no canal. Eu falo aqui sobre assistente administrativo, né? Tenho mais alguns vídeos em mente para colocar aí com relação à folha de pagamento, né? O próximo vídeo que eu vou fazer com relação a isso é o décimo terceiro com imposto de renda. Como é que você vai fazer esse cálculo aí? Eu falo também aqui no canal sobre concursos públicos e estou pensando aqui em fazer uma playlist, né? Como eu sou técnico informática, fazer uma nova playlist aí que será nomeada como informática para concursos. Como eu tenho um bom conhecimento de hardware, vou estar fazendo esses vídeos aí e creio que vai ajudar bastante muitas pessoas. E é isso, né? Espero que tenha curtido. Até a próxima. Obrigado. Valeu.